bom olá pessoal bem-vindos, eu sou Dan Roberts, antes de mais nada deixa o likezinho no vídeo não custa nada de graça e hoje vamos fazer aqui a jornada chamado da Tempestari é possível ser Tempestar 2, mas agora não sei se é Tempestar 2 ou Tempestari estranho aqui né? eu acho que aparentemente parece ser Tempestar 2, mas vai saber como fica essa tradução bom, gente, aqui você vai formar o novo Warframe Sevagot, beleza? no final dessa jornada você ganha o diagrama, beleza? e aí eu vou ensinar aqui no finalzinho do vídeo onde formar as partes, show? seguinte, eu tô com uma sarinha aqui, eu vou mostrar rapidinho a vídeo dela e você vai ter que ter a Rayojack, vai ter que fazer algumas jornadas antes de fazer isso, tá? nem todo mundo vai ter acesso imediato, mais quem tem conta nova, não vai conseguir fazer essa missão rápida porque tem que ter Rayojack, tem que ter um monte de recursos aqui bom, primeira coisa, tá? como a Rayojack usa a energia do Warframe, eu montei uma sarinha aqui ó que ela tá com 880 energia, beleza? mas não se preocupa não que a missão é fácil até que é tranquilinho lá, tá? nada muito sofisticado não, beleza? se você quiser copiar essa vídeo aqui e dar uma pausinha aqui vou passar rápido aqui sobre a minha serva também, mas é bem, tá? aqui, você pode colocar alguma coisa aqui crítica ou dano crítico, tá? você pode colocar aqui ó pra não ficar demorado o vídeo põe aqui ó cadê? pode ser um vigilante army também ó tá? queria brincar um pouco aqui ou o próprio... deixa eu ver se tá aqui ó ou... você pode colocar também aqui bom, você vai ter que procurar aqui ó aqui ó cadê o órgão? nananana bom você pode pôr alguma coisa que dê dano ou dano crítico, tá? no lugar do Riven, beleza? senão o vídeo vai ficar muito longo vai ser longo senta que vai ver a minha história aqui tô com a Nucor é, conta baby eu já fiz também aqui infelizmente tem Rivens, tá gente? mas assim, não se preocupa com os itens não porque ele vai ser bem simplesinho vamos lá fazer aqui essa jornada pra não ficar tão longa chegou aqui ó tá? clicou aqui Lavos Lavos roubando chamado Tempestade clicou aqui ó você pode começar você vai receber uma informaçãozinha ali, tá vendo? vai ter um alertinha oportunidade de emboscada mobiliza o raiojack um cubo helicóptero está indo direção à zona vermelha do Void tá? vamos pular aqui pra gente não ficar tão extenso o vídeo que o vídeo vai ficar um pouco extenso não tem edição vem aqui ó vai ter um alertinha e vou deixar o jogo solo tá? pra manter tudo de cabeça e vamos clicar aqui ó no alerta vambora vou até deixar o som mais alto aqui o jogo é legalzinha e eu acho que vai ter uns 30 minutos 40 minutinhos porque a jornada em si ela é curta não é vai ter uma missãozinha de espionagem que eu vi no meio uma invasãozinha tá? vai tô com meu airframing o que eu vou fazer aqui gente? vou soltar uma bolachinha de mana aqui tá? só pra poder encher minha mana aqui ó enquanto eu vou estar navegando olha essa nave aí essa nave aí que essa aqui é vamos dar spoiler né ah mas vai ter spoiler pra assistir o vídeo né essa nave aqui a gente vai ter que interceptar vamos lá aqui rapidinho aqui só pra você destruir aqui ó ser atorzinho e parece pra coletar recursos aqui né vamos lá outro aqui vamos lá aí depois eu mostro no finalzinho como tá minha build isso aqui ó só posso usar o pelagueado aqui ó só posso usar o pelagueado aqui ó cadê outro já? vamo lá esse aqui é mais pra coletar recursos né parece muito fraquinha é mais pra procure o recurso certo aqui dá pra coletar recursos mesmo por enquanto acho que devia até fazer o alerta de diversidade ó legal é? musiquinha legal musiquinha legal musiquinha legal aqui da Helljack que é a minha energia né ih esses bichinhos são um alerta baixinho ó pega o 13 ó ó lá anomalia legal nave hein o que espera pela sombra? o que espera pela sombra? o que espera pela sombra? legal da nave né? a minha nave tá lá ah eu vejo você você bichinho eu vejo você eu vejo você contacte Parvels Kranim imediatamente se eu vejo você eu vejo o que é eu vejo você que eu vejo o que é 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 eu vejo você não sei se você quiser atacar mas se você ataca eu não tiro nela tá aqui né mas a capa o 14 que eu ta linda bichinha então um capote evite o ataque da nave desconhecida tá cadê a nave desconhecida cadê a nave desconhecida rapaz tá vai fugir agora então aquela nave desconhecida ta atacando a gente né que nave desconhecida é essa? vai saber já já cara nossa 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 quere saber qual é ah ele tá por não saber qual o nome da nave desconhecida vamo lá aproxima-se do pilaco corp tá vamo lá 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 Pronto, agora temos o que, entre na nave, vamos lá, vou pegar o Erle aqui, a nave tem camuflagem, só pra entrar na nave lá, deixar ela aqui, aí eles vão me ver, eu vou entrar na nave lá, eu mostro no finalzinho, gente, o vídeo que eu fiz, tá, vou entrar na nave, pra baixo, onde que é que está na nave, pelo cantinho, se eu não me engano, acho que agora é a missão de espionagem, se for, rapidinho a gente faz, se eu for fazer com o Tenor, é espionagem, tá vendo, eu, na conta Baby, eu fiz sem ativar nenhum alarme, né, Vamos ver, essa era que tem que fazer essa voltinha aqui, como eu estava ali, né, ok, os bichinhos são fraquinhos aqui, né, mas, vamos ver se esse personagem vai ser legal, né, Ah, pra cá, geralmente a missão de espionagem eu faço em 5 minutos, né, mas eu vou deixar ativando os alarme, oh, sacanagem, eu vim pra cá, Eu acho que não pode falhar nenhuma vez, né, vamos lá, ok, vai, apaga, pronto, Aqui eu tenho um atalho, estou pensando no Y aqui, aqui eu tenho um decodificador, que ele é automático, eu chego ali, eu só aperto o Y, entendeu, ele vai automático, isso só não vai funcionar se você fizer a missão de área, né, que eu faço, é que chama a incursão, vamos lá, vamos lá, rapidinho, né, Vamos lá, rapidinho... Vamos lá, pra cá? Não pra cá Nem precisaria ali né, porque aí eu vi a preguiça né. Então vamos rapidinho aqui. Vamo lá, aqui eu já lembro que eu fiz assim. Vai me amarrar por aqui, passa aqui, cadê outro alarme vai vir pra cá. Aí ele vai vir pra cá e eu passo outro pra lá. Tá bem? Tem até um... Passa pra cá, deixa ele vir aqui ó. Você passa. Aí foi para a Zong. Ui, eu passo perto. Eu percebi que a questão é a mesma, não muda. E o outro vai ser aquele que tem que ir por cima. Vai rapidinho aqui. Deixa o like, deixa o like no vídeo gente. Deixa o like por favor. Se inscreve no canal. Ah, eu vou... Esse aqui não precisa... Ah, não pode ser do outro. Eu ia pôr no baby frame, mas não porque já tá avançado isso aqui já. Aqui já tá assistindo baby frame e já tá bem... Tá bem além disso aqui. Já não é mais baby frame. Já não é mais baby frame. Esse é por cima, tá? Vamos pro aqui. Aqui... Tá bom. Ah, peraí. Esse aqui tá aqui... Mas é pra lá mesmo. É o reto. Esse aqui me enganou. Peraí. Pra cá... Vê. Nem sempre dá pra lembrar de tudo. Ah, esse aqui... Ah, esse aqui... Esse aqui tá... Essa voltinha aqui que é pra cá. Então tem que ser pra cá... Tô dando ali pra trás... Tá, agora vai sair nele, né? É, agora vai sair nele, ó. Ué. Tem aqui a porta, mas... Eu queria... Eu não ativo a alarme. Vai sair nele... Vai sair nele. 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 Não, filho. Só o TC. Esse último aqui eu fia feito. Mas... É preguiça de... Vamo lá... É uma missão tranquilinha gente. Mesmo que você ativa a alarme tem importância. Eu não sei. Eu não cheguei a falhar né. Mas... Se você pegar pelo menos um, acho que não vai ter problema, mas tenta fazer os três, porque pelo menos os três eu sei que é garantido que você não perde, né? Tá, chegou aqui, eu vou fazer o que, vou botar pra minha nave. Então eu vou apertar o Q e vou usar o meu atalho, apertar o Q, uso isso aqui ó. Cadê? Aqui ó, o homem. Ele automaticamente joga pra minha nave, foi mais fácil. Tá? Beleza, passou aqui. Vou jogar uma bolachinha de mana aqui pra encher. Vição concluída, ele deve pegar em outro canto agora. Vamos lá. Ah, tá ligado sozinha. Gravezinha boa, hein? Vai ir sozinha. Agora vem uma parte legalzinha. Bom, pegamos a primeira parte aqui. Isso aqui, gente, é pra pegar o BP do personagem, tá? Depois eu mostro aqui no finalzinho do vídeo aonde você vai farmar o resto. Na verdade eu farmei uma parte, né? Peraí, será que eu tenho que sair do dojo? Vou sair do dojo? Porque eu acho que eu tenho que ir lá na nave e pegar o alertinho lá de cima. Vamos ver se vai agora. Tá, missão concluída. Vou aqui de novo, ó, o outro chamado, tá vendo ali ó, chamado Tempestade aí. Clico aqui, tá, vamos lá. Ele tá mandando a gente pra agora pra Plutão, beleza. Existe jogo solo? Porque geralmente, né, não sei o caso dos bugs, né? Geralmente você faz sozinho. Mas vamos ver se... Joguei bolachinha de mana de novo aqui, fechei. Quem aguarda a sombra? Quem aguarda a sombra? Carregando códigos contra sinais e socorro da Orokin. Vamos lá ver aqui. Vamos lá. Ok. Consiga ter a coordenada marcada. Opa. Quem espera pela sombra? Opa. 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 Seus mestres dourados. Com um escudinho na minha nave, eu não sei. Continua. Ah, senti evitar os tiros. Ah, mas os tiros dele bem tranquilo, hein? Evite os ataques do Tempestade. Rapaz, o bichinho. Olha lá. Ele tá atirando no nada. Opa. Aqui tem um raio forte ali, ó. Pera aqui já, vi aqui. Quem espera pra sombra? Pô, tô com nem dano de raio aqui, hein? Acho só aquele tiro branco dela que eu acho mais difícil. Não vou atirar não. Deve atirar e puxar a cara embocada. Tempestade. All aboard are safe. Your mission complete. Tempestade has lowered shields. Crew, your presence is requested aboard the Tempestade. Ah, é? Quer que a gente vai lá? Vamos lá. Vamos lá. Aqui foi tranquilo, gente. Foi só adivinhar os tiros lá. Vamos entrar lá pra ver se... Quem nos aguarda. Tcharam! Vamos lá. Já vou vir na bala aqui, hein? Tempestade. Opa! Uma grelinha aí! Uma grelinha aí! Opa! Uma grelinha aí! Ele está... Seu resgate final, seus atos e sua localização estão corrompidos. Ele não pode recuperá-los, nós podemos ajudar. Vamos ajudar, vamos ver o que vai dar. Vamos lá, apertar o X aqui, vamos ver o que vai dar. Legal, né? Tá bem feitinho as imagens, velho. Oh, tem um nome tacando. Ah! Oh, que lindo! Teno, você foi e lula o beijo para dormir comigo. Que amoroso! Eu estava trabalhando em um exército quando a Tempestare destruiu a plataforma Lucretia. Eu... ...dryptei... ...for... ...dais... ...entre os fragmentos fracos da minha crew... ...meas irmãs! Eu sonhei de seus... ...multos mortos... ...multos mortos... ...estão cantando comigo ainda. Oh, legal o que? Pode ser legal, gente. Aqui ele está ensinando vocês a usar o personagem, né? ... 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 O 2 vai reta, o arravés do 2 pula. Aqui, olha a visualização do jogo, do personagem. Ah, ele puxa. O 2 vai dar um dash. Olha a visualização do jogo. Legal imagem, né? Olha a visualização do jogo. Olha a visualização do jogo. Olha a visualização do jogo. Parece ser legal esse personagem, viu gente? Tem tipo um treinamento dele, né? Olha a visualização do jogo. Um puxa os bichos, pra ele perceber. Olha lá. Olha a visualização do jogo. Olha a visualização do jogo. Olha a visualização do jogo. E vou botar a denavel agora. E a gente vai destruir. A gente vai de outra missãozinha. Meu tipo são os únicos monstros que o sistema precisa, Tenno. Nós não temos tempo para os gatos antigos. Eu vou repetir os espacios e comer seu coração. Vamos fazer isso aqui tranquilo, gente. É só matar uns drones. Mas legal a trilha sonora ali, hein? Legalzinho aquele lá, né? Eu estou aqui. Se eu destruir os drones... Tá longe esse drone, hein? ... Ui, dash. Eu estou indo com o tempo, é mais rápido. Tá, matei os dois drones... Outro drone aqui Tem mais drone Vai ser um pouquinho mais forte essa carinha aqui As missões em si daqui vai ser bem tão clean Acho que mesmo se você estiver iniciando, tiver acesso Não vai ser nada tão... Tá, vou apoiar a concentração Engage Tô indo, tô indo, tô indo Vai pra cá Tá, aqui eu vou apertar o quê? Aqui eu vou sair pra nave, apertar o quê? E vou usar o Omni Não é possível colocar o Carvel Jack? Como não? Ah, a nave do cara, que é verdade Eu tenho que voltar ali na nave do cara Na Tempestari Se fosse Tempestar Tempestari Entra nessa nave dele aqui Pronto Vai fazer o quê? Vai atirar agora Vai 22 Tá, beleza O tiro ele tá ligado Pra ajudar o pessoal Por que você não destruiu minha nave? Eu diria o TUNUN 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 Eu não tenho que destruir aqui Elimine os caça Vamos lá Vamos buscar se tem aqui Esse é o TUNUN Amor Poca! Meio Tempestari Abelada Com o TUNUN Você pode Desmontar Metano Estava Não é, botou no meio do mouse aqui. O maluco não tá gastando nada, é só. Ah, que claridade, hein? Até o inferno se saem em nome da mão dos parvos. Ele tem maluco, ele vai ter inferno mesmo. Somos parte dessa história, deve entrar no Void, missão de busca e resgate. Devemos concluir a missão no final da sombra juntos, vamos lá. Com a nave do cara? Provavelmente sim, né? Tá, vamos lá. Tempestari é o nome, Tempestari. Tempestari, localize a célula de suporte vital. Aqui, peguei. Juntos, desinfinitamos a turbulência do Void. O que tinha sido perdido, foi encontrado. Ah, acho que foi só isso. Deve ter mais coisas, será? Temos com quanto? 29 minutos de vídeo. E aí filho, chegamos aqui. Pô, legal aqui. Pô, legal aqui. A nave do cara. Cheio das coisas. Vamo lá. Ahhhh. Como que eu passei um caixão? Eu espero pela sombra. Ah, é ele? É ele mesmo? SevaGoth. SevaGoth. Ou afirme que todos que tavam ter sido perdidos pelo Void, eternamente. Ahhhh. Ahhhh. Legal. Deixa eu só arrumar aqui uma coisinha enquanto tá ligente. Rapidinho aqui. Deixa eu só... Só eu dar uma arrumadinha aqui. Rapidinho já vou. Brilho. Deixa eu só arrumar aqui que eu tô tendo... Pronto. Aplicar. Ok. Voltei. Pronto. Tá aqui a bichinha que a gente mete bala nela. Tá aqui de volta. Pronto. E ela não morreu essa peste, hein? Rapaz, essa menina... O rosto dela é familiar, sabia? Esse rosto não é familiar. É familiar mesmo. Sei lá. Opa. Alguém quer dar uma mãozinha pra ela. É o Tênus? Hahaha. Irmã. Hum. Ih. Foi. Estão voltando. Acho que agora acabou. Estão concluída, rapaz. Com isso a gente vai ganhar o Diagrama. Do Sevagovt. E vou mostrar rapidinho aqui a minha build da arma. Da... Da Helljack. Olha lá. Tá vendo? Ganhamos aqui, ó. Sevagovt Diagrama. Chamado da Tempestade. Completo. Beleza? Foi uma jornada rapidinha, né? Foi meio tranquilinha, gente. O bom que você, ó... Deve ser, ó... Deixa o like no vídeo. Pra ganhar aqui. Já ia. Falou, gente. Ó. Vamos lá mostrar aqui... Como foi minha Helljack. Ó. Ó. Que legal, gente. Que legal. Tem até um bônus aqui, ó. A gente ganhou aqui... Algumas coisas. Uma... Uma skin da Helljack. Aquela fantasma. Fica legal. Vou mostrar aqui no vídeo também pra vocês. Mas, se não me engano, tem mais um negócio com os posters aqui. E uma estátua. Tá bom. Falou demais. Agora sai. Sai. Sai da frente. Tá vendo aqui, ó. Temos uma estátua. Temos uns... Isso aqui pra poder colocar ali, ó. E uma cena. Legal, né? Bom. Deixa eu aqui mostrar primeiro a minha... Ah. Deixa eu mostrar aqui, ó. Vou fazer mais fácil aqui, ó. Vamos ver essa skin. Como ela é. Vamos clicar aqui em aparência. Renomear Glyphus. Tá vendo? Glyphus. Skin. Bom. Esse aqui eu comprei. E esse aqui é dele, ó. Ó. Rapaz. Amarelão. Né? É que... É pena que ela muda toda a minha skin da nave, né? Mas tá aqui, ó. Legal, né? Interessante. Beleza? Bom. E aqui a build da minha raiojack. Deixa eu mostrar pra vocês aqui, ó. Esses são os mods. Tá? Depois vocês dão uma pausa aqui. No vídeo. Eu fiz um vídeo sobre isso aqui já, tá? É só pra saber o que tô usando. Ah. E também aqui as armas, tá? Tô usando aqui, ó. O... Motor Vidar MK3. O restimento estrutural Lavan MK3. Reator Vidar MK3, tá? E as armas que eu tô usando. A Zort. Zecti MK3. Castinox Vidar MK3. E o misto de perseguição Ticho MK3. Falou, gente? Deixa o like no vídeo aí. E essa foi a jornada, né? Do Tempestade. Falou? Então até mais. Valeu, deixa o like no vídeo aí. E fui. Até mais. Valeu, gente. Obrigado pelo like. E também agradeço ao pessoal que estão apoiando o canal, né? Já que estamos aqui no finalzinho. Se você ficou até aqui, você vai. Também precisa assistir. Mandar um abraço pro André. Se você se calava. Enco. Belkite. Luanderson. JTR. Fábio Romero. Paulo Gomes. André Costa. João Bravo. Gabriel. Paiva Luiz. Antônio Palma. E Luqueta. Você falou, gente? Até mais. Valeu. Deixa o like no vídeo. E fui. Ah. E lembrando. Deixa o like no vídeo. Que eu vou gostar. Falou? Deixa o like, vai. É bom pra você. É bom pra sua saúde, viu? Tô avisando. Que coisas ruins acontecem. Porque deixa o like. Se tu tá andando na rua. Um caminhão pode passar perto de você. Não te ver, né? Vai com o que é. Acontece. Não fui. É que te avisou, viu? Tchau. Se você ficou até aqui vai ser legal. Onde farmar as partes. Aí você vai perguntar. Dan. Você não colocou no vídeo onde farmar as partes. Seguinte, gente. Vamos lá. Cerv... É isso o nome do cara ali? Cervagov ali? Overframe? Tá. Vou mostrar pra vocês onde farmar as partes. Tá vendo? Se você ficou até aqui. Você vai saber onde farmar as partes. Se você não ficou. E qual o nome dos personagens? Esse bicho aí. Cervagov. Deixa eu pegar uma frame aqui. É com um S, né? Cadê o... Cadê o... Eros... O nome, né? É com essa. Cervagot, né? Cervagot, né? Vamos ver aqui o bichinho daqui, ó. M... R... O M... O M... O P... O P... O P... O M... O M... O M... O P... O P... O P... O P... Sarine. Aqui, ó. Cervagot. Tá vendo? A gente fez aqui do neurovisor, do chassi e também do sistema. Beleza? Cervagot. 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 Eu até vou gravar esse nome, é Cervagot, beleza? Seguinte. Aonde você consegue as partes? Na conta... Baby. Eu fiz o seguinte. Aqui, ó. Vamo lá. Vou pegar essas missões. isso eu tenho uma missão zinha também não ó que ela tem uma sombra então em plutão aqui pequeno visor tá isso vai perceber eu provavelmente é assim tá olha tem uma sombra aqui ó que tem outra sombra o que é legal isso aqui gente você conseguia que vai ter acho que não sei que tem também 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 tem ó então essas partes aqui vão cair tá aí eu vou fazer depois um vídeo quando quando formar ele certinho mas eu peguei aqui a primeira parte dele no meu visor foi aqui tá nessa missão zinho aqui tá o tempo até uma relíquia beleza então você pega no visor o sistema chassi foram até mais vou tentar pegar e bora e bora jogar valeu só até mais tchau